Olá, tudo bem com você? Esperamos que esteja tudo legal com você, que você está bem, que Deus tem guardado você, protegido você, que você tem evoluído na sua vida, tem crescido, tem orado, meditado, pensado, refletido sobre as coisas espirituais. E sobre isso que eu quero falar com você, sobre coisas espirituais. Nós falamos um dia desse sobre gratidão pela vida. E hoje eu quero falar com você um assunto muito interessante, que é sobre a gratidão pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida, pela nossa família, pelos seus entes queridos. É isso que nós queremos falar neste momento. Eu quero que você, neste instante, tire um tempo para você me ouvir aqui. Eu tenho certeza que o Espírito, a Palavra, vai falar ao seu coração e nós poderemos crescermos juntos, crescermos de uma forma brilhante, maravilhosa, de uma forma espetacular. E hoje eu quero falar para você sobre gratidão pela família. Nós sabemos que famílias são pessoas que têm parentesco, têm laços, que uma coopera com a outra ou ajuda a outra. Tem um companheirismo, isso é família. Mas principalmente pela questão de sangue. E também o laço de amor, o laço amoroso. Enfim, sobre família. Nós falamos sobre a gratidão pela vida, um dia desse, um vídeo desses, e hoje nós estamos falando sobre família. Mas a gratidão, ela é importantíssima para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. A gratidão, ela é fundamental para o nosso crescimento, o princípio do nosso crescimento. A palavra gratidão significa sermos gratos, reconhecermos o que Deus, o Senhor, o Deus poderoso, o Eu Sou Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e fez todas as coisas. Tudo já existe por Ele. Ele se fez carne, habitou no nosso meio. Então, esse é um dos princípios da Escritura. Então, o reconhecimento, reconhecer, agradecer a esse Deus, esse poder maravilhoso que está dentro de você. Mas, para isso, muitas vezes, nós não paramos para nós observarmos, nós não paramos para meditarmos, nós não paramos para olharmos e vermos o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. E, às vezes, nós corremos e buscamos com a nossa força, mas não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. E para que o Espírito venha operar na sua vida, venha agir, o princípio é a gratidão. É o reconhecimento que você tem um ser poderoso dentro de você. E esse é o Eu Sou Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele está dentro de você. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, enviou a voz que fala para Moisés. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o antes de Abraão. Ele é o Eu Sou, esse Espírito maravilhoso. E é nesse Espírito que você vai mergulhar, que você vai ter comunhão, que você vai se relacionar. Então, você tem a sua família. Então, você vai começar a agradecer pela sua família, ser grato a Deus pela sua família, pelo que o Senhor fez, faz e fará para a sua família. Tudo que você já recebeu, talvez dificuldades que você passou, situações difíceis, mas você está em pé, você está vivo, você está abençoado, você está guardado e protegido pelo Senhor. Então, nós queremos que você, nesse momento, leve o seu pensamento, leve a sua imaginação para a sua família agora. Olhe, dê uma olhada, com uma visão panorâmica. Olhe a sua família, o seu pai, sua mãe, ou então, os seus filhos, seus irmãos. Enfim, o membro que você é agora, talvez pai, ou mãe, ou filho, eu não sei, você que está me assistindo, mas eu sei que você está me vendo. E isso vai ser importante para nós, vai ser importante para você. Então, você vai dar uma olhada numa visão panorâmica da sua família. Olhar a sua família, sabe? Sair assim, dar uma olhada na sua família e ver cada membro da sua família. Você vai dar uma olhada e você vai agradecer pelo membro da sua família. Então, você que é pai, você vai agradecer pelos seus filhos. Você vai agradecer pela filha, pelo filho. Você vai agradecer pela postura de cada um, a conduta de cada um. Você vai agradecer que isso é uma herança sua, né? Deus preparou para você. Deus permitiu de você ser pai, de você ter um laço, você ter, sabe, um progenitor de uma vida. Você ter gerado alguém. Então, você vai olhar e você vai agradecer por essa vida, por essa família que você tem. Então, o agradecimento pela sua família. Como você vai fazer o agradecimento? Então, você vai parar no momento, vai tirar um tempo da sua vida. Você vai sentar-se ou você vai deitar-se em uma posição bem confortável. Ou você vai caminhar, no caso, você pode sair, caminhar no lugar tranquilo. Você pode caminhar num parque em volta do lago. Você pode caminhar num terreno que as ruas são mais tranquilas. E nesse momento que você está caminhando, você vai agradecer. Olha, Senhor, eu te agradeço. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelos meus filhos. E essa palavra, você vai começar a exercitá-la e a confessá-la de uma tal forma que, através dessa palavra, você vai desenvolver, você vai crescer. Você vai se aproximar do eu sou que está dentro de você. Entendeu? Você já viu aquela questão do celular? Nós estamos perto, mas estamos longe. Então, o celular tem essa situação. Você está perto da pessoa, mas está longe da pessoa. A pessoa está longe, mas está perto, no caso, no Japão, ou então, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro que esteja. Você está falando, você tem essa possibilidade, você sabe disso. Então, muitas vezes, nós falamos que nós temos Deus, que nós temos o Senhor, o Eu Sou Todo-Poderoso. E nós temos dentro de nós. Nós confessamos isso. Mas eu falar com a boca é uma coisa. Agora, eu começar a praticar isso, a exercitar isso, é outra coisa. E você vai começar a agradecer. Nesse momento que você vai caminhar, que você vai passear, você não vai, assim, andar com um pensamento vago. Você vai ocupar a sua mente, o seu pensamento, com a palavra gratidão. E agradecendo pela sua família. Então, você vai agradecer pelos seus filhos. Então, eu agradeço pelos meus filhos, agradeço pela minha filha, o meu filho, todos os membros, o João, o José, o Antônio, o Pedro, tem pais que têm vários filhos, tem pais que têm dois filhos, tem um só, tem a esposa, vai agradecer pela esposa, vai agradecer pelas qualidades que o filho tem, vai agradecer pelas qualidades que a esposa tem, agradecer pelas qualidades. Aí tem o seguinte, olha só. Então, você está agradecendo. Suponha-se que a sua família, ela tem aí seis membros. E você já é uma pessoa já madura, deve ter uns 50, 55 anos, ou que seja até menos, talvez 45, mas que você já tem filhos formados já. E nós sabemos que para a formação de filho, para o crescimento do filho, para que ele possa se emancipar, tem vários processos. Então, nesses processos vem a educação. Então, você vai educar o seu filho, e tem momentos que você talvez seja severo, ou foi severo, ou está sendo severo. E agora, é o momento que você está tendo para você orar, em agradecer ao Eu Sou, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Eu não estou querendo mostrar e entrar numa semântica de nome aqui, não, mas é uma coisa que você vai buscar no seu interior, trazer dentro de você. E quando você traz dentro de você, você traz essa presença gloriosa dentro de você, essa presença, esse poder infinito, essa sabedoria infinita, essa presença infinita, você começa a reconhecer isso dentro de você, então as coisas começam a mudar. Então, você está trazendo essa presença, você está trazendo como águas vivas, que ele falou, fluirão rios de águas vivas. Então, vai começar a fluir na sua vida através da gratidão. E aí, você tem os seus filhos, que você educou. E nessa educação, deve ter ficado algum ranço. E como você vai agradecer para um filho que te machucou, que te magoou, que te feriu? Você, como você vai agradecer se você, a hora que você começa a abrir a boca para agradecer, a sua mente vai levar você, vai remeter você para um lugar que, na sua vida, no passado, que você tem mágoas. E você não consegue abrir mão disso daí. Então, tem um segredo. Você ama a sua família. Você ama o seu filho. Então, quando você começa na gratidão, você começa a reconhecer que Deus está na sua família, que a sua família é uma bênção, que Deus preparou para você, que o Senhor preparou para você. Você começa a agradecer com palavras, assim, aí você vai abrir uma porta para que entre o perdão. E quando entra o perdão, você vai abrir mão. Porque você vai ser tocado pela presença poderosa do Senhor, pela presença poderosa do Deus vivo, pela presença poderosa desse Espírito maravilhoso. Você vai ser tocado. A primeira vez que você comece a orar, comece a falar dessa forma, você vai resistir. Não, eu não vou agradecer. Eu não vou fazer isso. Eu estou machucado, estou magoado. Aí vem a segunda vez. Aí você vai indo. Você vai combatendo isso daí. Você vai se levantando. E você vai arrancando dentro de você através da gratidão. E talvez na sua vida, na sua casa, na sua família, essa incompatibilidade de gênios que tem dentro da sua casa separou vocês. Mas através da oração, através da gratidão que você estará fazendo, com certeza vai haver uma transformação. Vai haver a transformação. Porque o poder infinito, o poder do Criador, ele está dentro de você. E você vai agir os seus pensamentos. A Escritura diz assim, nisto pensar o que é bom, o que é agradável, o que é salutar, nisto pensar. E também a Escritura diz assim, o que você levar de propósito, o que você planejar, vai acontecer. Então você vai começar a agradecer pelo fato que aconteceu na sua casa. E esse fato, às vezes, traz um aborrecimento e constrangimento para você, para o seu interior. Mas a partir do momento que você começa a agradecer e você fala, eu quero mudança, eu quero uma transformação, eu quero uma libertação, eu quero me libertar disso daí. E você começa a agradecer, com certeza a sua vida vai ser transformada. A sua casa, a sua família vai ser transformada. E através dessa oração da gratidão, de você agradecer pelas bênçãos pelos seus filhos, você vai se quebrantando o seu coração, você vai sendo tocado pela presença poderosa do Senhor, e você vai mudar a sua vida. Você vai repensar também que, às vezes, é momento de nós nos humilharmos. Humilharmos dentro da pessoa, falar, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu falhei. Você é pai da minha família, você faz parte da minha família. Nós precisamos te humilhar, nós precisamos reconhecer. Nós não somos os donos da razão, só existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E essa verdade está em você. Se você, que está me assistindo, der a oportunidade para ele, a sua vida vai ser melhor. Porque você, através da gratidão, você vai perdoar. Através da gratidão, você vai liberar o perdão. Através da gratidão, você vai abrir mão de coisas que você carrega com você faz muito tempo. Mas é necessário essas coisas saírem da sua vida. E o princípio é a oração da gratidão. Então, você vai agradecer pela sua família. Você vai agradecer pela sua família. E você vai, como eu já disse aqui, uma visão panorâmica, você vai ver os problemas que tem. Mas você vai agradecer pela sua família. Você não vai ficar olhando os problemas. Mas, através da sua oração, você vai ver a sua família transformada, abençoada, seus filhos abençoados, sua esposa abençoada, você, paz no seu interior, você sendo melhor como pessoa, como ser humano. Você vai evoluindo. Você vai enxergando a escritura, a palavra, o programa neurolinguístico, a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Ela transforma, ela liberta e haverá mudança na sua vida. Mas o princípio é o quê? A gratidão. Eu sou grato. Então, você começou a agradecer ao Senhor. Começou a ter uma comunhão com Ele. Com certeza, a sua vida vai mudar. A sua família vai mudar. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai mudar a sua maneira de falar. Você vai mudar as coisas que você assiste, que você vê. Porque você vai querer um bem. Você vai abrir uma porta no seu interior, sobre a gratidão. Abrir uma porta no seu interior da gratidão, que você vai começar a ter prazer das coisas espirituais. Você vai ter prazer nas coisas espirituais. Nas coisas do Eu Sou Todo-Poderoso. Querer conhecer mais sobre o pensamento, sobre o evangelho, sobre vida abençoada, sobre vida abundante, sobre prosperidade, sobre riquezas você vai querer aprender. Porque a riqueza, quando nós falamos, eu falei muito disso, eu vivenciei muito isso daí. Parece que a riqueza, a riqueza é só o dinheiro. A riqueza é só o dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Tem o livro do Joseph Murphy, Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. É fantástico esse livro. Quando você começa a ler esse livro, você vai despertar coisas fantásticas dentro de você, que você vai ver que a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida é a sabedoria infinita, é a presença do Criador. É a presença do Deus Eu Sou dentro de você. Esse é o maior tesouro que você pode ter na sua vida. E quando você tem esse tesouro dentro da sua vida, você tem o princípio da gratidão. E o princípio da gratidão vai te levar você por caminhos excelentes. Você vai perdoar, você vai abrir mão, você vai ser tolerante, você vai ser maleável com situações, você vai ser mais tolerante com as coisas que estarão acontecendo em você, com a sua família, e você vai agradecer. A partir do momento, meu irmão, meu amigo, você que está me assistindo, a partir do momento que você tirar um tempo para a sua meditação, meditação, meditação é o seguinte, que eu vou me editar novamente. E como é que você vai se editar novamente? É através da palavra. Na época de Freud, já falava da palavra, sobre a transformação pela palavra, somente pela palavra. Então, se você começa a buscar, a agradecer, a entrar por esse caminho, a esse caminho da gratidão, e agradecer o poder infinito, a sabedoria infinita, o Deus poderoso, o eu sou todo poderoso, ele vai agir, ele vai despertar dentro de você. Desperte o gigante poderoso que está dentro de você. desperte-se gigante através da gratidão pela sua família, pela sua casa. Através disso, você, com certeza, terá muitas bênçãos, muitas bênçãos de riquezas na sua vida, na sua família. Talvez você não tenha oportunidade de estar almoçando com a sua família, comendo uma pizza com a sua família, passar um final de semana junto com a sua família, estar junto com os seus filhos, com a sua esposa, com todos da sua casa, porque existe uma incompatibilidade. Mas ouça o que eu estou falando para você. Há poder na palavra. Existe poder na palavra. E é através da gratidão. A oração da gratidão. Não é aquela oração que você vai falar assim, olha só, ai, Senhor, faz a obra da minha família. Será que o Senhor lembra de mim? Será que o Senhor vai cuidar de mim? Será que eu vou ter a oportunidade de me reunir com a minha família? Você não vai fazer essa oração porque você não é derrotado. Você não é perdedor. Você está tendo um mau resultado só. Mas através da oração da gratidão, você vai ver a sua família transformada. Você vai ver o seu filho transformado. Você vai ver a sua família reunida, falando de coisas maravilhosas, rindo, contando as histórias. Você vai ver a sua família através da visualização e pela fé. Você já ouviu aquela passagem, não digo passagem, mas uma palavra, que costumeiramente eu usei muito, né? Fecha os seus olhos, né? E entra em espírito e fecha os olhos da carne e abre os olhos espirituais. Isso daí você já ouviu. Concorda comigo? Mas quando você abre os olhos espirituais, é o seu interior. E através do seu interior você vai visualizar a sua família. abençoada. Você vai visualizar a sua casa abençoada e você vai agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Porque você vai encontrar na gratidão o motivo para a oração. Vai abrir as portas para você enxergar e exaltar a Deus que existe um Senhor, um poderoso, um ser magnífico que está dentro de você e criou os céus e a terra. Certo? Você vai louvar o nome dele. Vai engrandecer ele. Você vai sentir a presença dele. Então, o louvor. Depois vem. Você tem, então, a gratidão, o louvor, a fé. E você vai se envolvendo com isso e você vai tendo um crescimento espiritual. Você vai crescendo. E nesse crescimento espiritual, a sua vida começa a ter resultados. Porque você vai começar através da gratidão a semear bons pensamentos. e a palavra diz que tudo o que nós pensamos acontece. Tudo o que você pensa, tudo o que você imagina acontece. Existe poder dentro de você. Então, me ouça agora e pratique isso para que realmente a sua vida, a sua casa, você mude e você tenha o prazer de ter uma comunhão, um relacionamento com esse ser que está dentro de você. você tem um relacionamento com algo vivo dentro de você e através desse ser maravilhoso que está vivo, você visualiza a sua família e você agradeça pela sua família. Agradeça pelo que você tem agora. Agradeça pela sua família. Louve ao Senhor. Acorde de manhã e fale sou grato pela minha família, sou grato pelos meus filhos. Você que trabalha no trânsito ou então em qualquer lugar que você se locomova talvez desloque-se rapidamente assim. Nesse momento de deslocamento não fique olhando coisas assim sabe olhando despercebido não sempre em comunhão pensamento você pode estar na terra mas o seu pensamento está nele no Deus vivo no Deus Todo-Poderoso no Deus Todo-Poderoso então essa mensagem essa palavra que eu deixo para você agradeça pela sua família agradeça agradeça pelo seu filho filho agradeça pelo seu pai agradeça pela sua mãe respeite a sua mãe pai respeite o filho respeite o filho porque às vezes o pai provoca cairão dos filhos tem pai que provoca tem pai que atiça provoca perturba então pare de provocar mas comece a agradecer começa a partir de agora a louvar o Senhor pela sua família sou grato Senhor pela minha família eu louvo a ti Senhor pela minha família ó maravilhoso Deus grande eu sou Todo-Poderoso eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tem me dado então eu sou grato pela minha família a sua família nunca mais será a mesma o seu filho nunca mais será o mesmo tenha fé confie creia de todo o coração que as coisas mudarão pra você você vai sentir e ver a benção poderosa porque você vai orar eu sou grato a Deus eu sou feliz a Deus melhor eu sou grato a Deus eu sou feliz tenho paz eu tenho abundância que permanece para sempre na minha vida veja bem então eu sou grato a Deus eu sou feliz a Deus eu sou feliz porque eu tenho a Deus eu tenho o Senhor na minha vida eu tenho Ele no meu ser no meu interior está comigo então eu sou grato eu tenho a paz maravilhosa eu tenho a presença dele eu tenho abundância na minha vida porque Ele é Ele é poderoso Ele está e vive na minha vida então eu sou grato pela minha família sou grato pelo meu filho independente do que o seu filho fez independente da situação agradeça pela vida dele Ele é parte de você Ele é parte de você Ele saiu das suas entranhas então agradeça muda a oração muda o curso muda a forma de orar muda a forma de trabalhar com a massa e você verá que através da gratidão da gratidão coisas maravilhosas estarão acontecendo na sua vida olha você me acompanhou até aqui meu nome é João Ananias estamos aqui nesse canal levando uma palavra transformadora para a sua vida você pode compartilhar esse vídeo você pode é é é é dá um like né você pode dar um like aí você pode curtir o vídeo né pode comentar também certo e ore ore sempre entendeu para que a nossa palavra que a nossa mensagem nos ajude né para que a nossa mensagem a nossa palavra chegue a muitos corações e vidas venham ser mudadas através de meditações que nós colocamos mensagens é de cura é palavra de cura nós temos também aquela palavra de cura é o oponopono você tem aí você vai acessar no nosso canal você vai ver certo nós temos versículos e mensagens da luz e rei também que é coisas fantásticas maravilhosas nós estaremos aí produzindo para que realmente mais pessoas sejam felizes abençoadas e despertem dentro de si as águas vivas porque eu e você somos templo dele ele não habita em templo feito por mãos de homens ele não habita nisso que você vê em tijolo em matéria ele habita dentro de você ele é um deus espiritual um deus quântico um deus poderoso um deus magnífico nós não temos palavra vocabulário para expressar o que é esse senhor mas ele está dentro de você então por isso compartilhe você pode nos ajudar no nosso canal aqui divulgando e semeando esta poderosa palavra um forte abraço a todos vocês mas muito grato por você que me acompanhou até agora até agora porque você entendeu que a gratidão é o princípio e quem é grato é rico quem é grato é abençoado quem é grato reconhece os benefícios que o deus todo poderoso que criou os céus e a terra fez por mim e por você ele criou todas as coisas para ele e por ele e para ele são todas as coisas e nós estamos nele e ele está em nós porque ele é o nosso deus ele é o nosso senhor ele é o nosso redentor ele é o nosso poderoso messias que trouxe uma novidade de vida para mim e para você e o princípio é a gratidão um forte abraço e até o nosso próximo vídeo e o nosso próximo vídeo e o nosso próximo vídeo e o nosso próximo vídeo